Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Land Stalker Então no ultimo episodio a gente foi lá e resgatou a fera e conseguiu a joia vermelha Agora a gente tem que continuar o nosso caminho que eu acho que é passando pela vila dos outros ursos Ah maldito controle Tja checa Pare de labora Feliz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A música mudou. Seja bem-vindo, Desavela Gumi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o controle maldito. Dizem que perto de Mercator vive uma bruxa. Ela parece ser bem velha. Na cidade de Mercator, ao sair dessa vila basta seguir para o oeste. Falei aquele caminho onde estava o ladrão. Sabia que nós fomos controlados por um monstro chamado Rei dos Orques? Sinceramente eu não me lembro de nada. Tchau, tchau. Estou envergonhado. Nós permitimos que monstros nos controlassem e profanassem o nosso templo. Vamos desculpar com maçã. Será que eles podem nos perdoar? Tudo é possível, amigo. Tudo é possível. Obrigada, obrigada. Opa, isso aqui que é recompensa. えて? Portanto desaparecer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Graças a você as pessoas de maçãs são nossas amigas agora Nós reparamos a estrata, apenas espere um segundo 1, 2, 3, empurra Puta, agora você pode usar a estrata 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bem, vamos para o mercador, já que aconselhava a gente falar. Ah, o espírito é tudo mal. Bem, vamos lá. 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 Olha aí, cara! Sério? Vocês devem andar todos os caminhos até aqui? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado, Meredith. 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 Só que não era pra estar aqui. Obrigado, Meredith. Obrigado, Meredith. Obrigado, Meredith. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, aprendemos sobre a cidade fechada, ganhamos essa espada Obviamente o nosso trabalho agora é a ser se livrar dos ladrões A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL